9 da manhã e vamos nós subir para começar o nosso dia a paisagem o mercado alta da manhã e vamos lá no, no, deixa lá dentro não, 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 não vamos lá na frente vamos aqui, vamos lá tchau tchau vamos Vamos lá. 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 Está a filmar, acho que sim, acho que é bem, põe-te lá, acho que é a cabeça. Ready go! De raita! Ready go! Ready go! Ready go! Ready go! Wow! Woohoo! Ah! Ah! Tchau, tchau, tchau! Aí! Uh! Wow, 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 wow! Vai! Ah! 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 Passa! Vai! Ah! 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 Oof! Ah! 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 Ahh! Ah! 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 No! Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ah, ha Ah, ah, uuwaa Ai, ai, ai Uauh! 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 Uh! 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 Ah! Ah, 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 ah Tase! Chega-lhe! ahhhhhh! uuuuh! uuuuh! ahhhh! TÁ ESTAMOS! uuuuh! 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 Olha! ahhhh! Vamos embora! Coragem! cuidado com a passagem aí! já foi! já era! primeiro milho para os pardais! uuuuh! 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 uuuuuuh! uuuuuuh! Ueeeeh! emerge! eeee! uuuuh! 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 Chegamos! Chegamos! Top! Mega balaço! Tá! Mega balaço! Nu olafe! Nu olafe! Isso é feito!